Transporte. Foram inauguradas hoje duas novas estações da linha 4 amarela do metrô Luz e República. A expectativa é que a integração com outras linhas possa diminuir o tempo de viagem e aumentar o conforto dos passageiros. Por enquanto, as duas estações só funcionaram das 10 da manhã às 3 da tarde. Uma cúpula permite a entrada de luz natural. Esta é a nova estação Luz da linha amarela do metrô. Bilheteria blindada, escadas rolantes inteligentes que funcionam de forma a economizar energia. Nas plataformas, as portas de acesso aos trens abrem simultaneamente, permitindo maior segurança ao passageiro. As novas instalações Luz e República completam a integração com outras três linhas. A estação República vai fazer a integração com a linha 3 vermelha, que cruza a zona leste à zona oeste da cidade. Já a estação Luz vai fazer a integração com a linha 1 azul, que faz a ligação da zona norte à zona sul, além de promover a integração com as estações de trens da CPTM. A estação paulista da linha amarela, inaugurada no ano passado, já faz a interligação com a linha verde. Segundo a concessionária, o número de pessoas que circulam diariamente pelas estações República e Luz deve aumentar ainda mais. Em contrapartida, a inauguração das duas novas estações da linha amarela deve desafogar estações que são consideradas críticas, como a estação da Sé da linha azul. Isso porque muitos passageiros não precisarão mais passar pela Sé para fazer baldeação. Hoje, 800 mil passageiros circulam por dia no local. A expectativa é que lá haja uma redução de até 20% no fluxo de usuários. De manhã, você é empurrado dentro do trem, né? Você não é... você não entra no trem, né? Você é lançado lá dentro. Então, é impraticável pegar o metrô ali até as nove da manhã. Eu tenho que ir até a linha vermelha, da linha vermelha eu vou para a linha azul e da linha azul eu vou para a linha verde. Então, agora eu só tenho que pegar a vermelha e ir até a amarela. Aí já chega na Paulista, que é mais rápido. A linha amarela passa a ter nove quilômetros de extensão e seis estações em funcionamento, das onze previstas até 2014. Por enquanto, o horário de funcionamento é das dez horas da manhã às três horas da tarde. Mas até o dia 30 de setembro estará full time, quatro e quarenta da madrugada até meia noite. Nós hoje transportamos duzentos e quinze mil passageiros dia na linha quatro, linha amarela. Deveremos chegar ao fim do ano com mais de meio milhão. Para muitos especialistas, no entanto, ainda é pouco. Enquanto em São Paulo são setenta e quatro quilômetros de trilhos, na cidade do México, por exemplo, há mais de duzentos quilômetros. Quase o triplo. A construção dos dois sistemas começou na mesma época nas duas cidades. O metrô de São Paulo realmente é o metrô de uso mais intenso do mundo. Se você pegar quatro milhões de passageiros por dia e dividir por setenta quilômetros de linha, nenhum metrô tem um uso por linha tão pesado. É totalmente possível em São Paulo construir dez quilômetros de metrô por ano. Em dez anos você tem cem quilômetros. Os cem quilômetros a mais com os setenta que são hoje são cento e setenta. Sim, houve atraso, mas eu acho que é possível em dez anos a situação ser muito diferente.